Remédios caseiros para a queda de cabelo A queda dos cabelos é um dos transtornos mais comuns, que afeta homens e mulheres de idades variáveis. Suas causas são diversas e muitas delas têm a ver com estados emocionais, como o estresse e a ansiedade, com a regulação hormonal ou com a genética. Se você sofre com queda de cabelo excessiva, é necessário consultar um médico ou especialista. Mas, se a queda dos fios não estiver concentrada em apenas uma área ou é de volume pequeno ou médio, algumas alterações na dieta e estilo de vida podem ser bons tratamentos. Neste artigo, compartilharemos receitas feitas com plantas energizantes, nutritivas e revigorantes, que ajudarão a interromper a queda de cabelo e estimular o crescimento dos fios. Remédios caseiros para a queda de cabelo Salve e vinagre de maçã Uma mistura de salve e vinagre pode ser a melhor aliada para estimular o crescimento saudável dos cabelos e interromper a queda. Estes dois ingredientes só devem ser aplicados em cabelos, que vão do castanho ao negro, já que tendem a escorrecer os fios e podem afetar a cor dos cabelos claros, como o loiro e o ruivo. Além disso, a sálvia é um conhecido corante natural dos cabelos. Ingredientes 1 colher de sopa de sálvia fresca ou seca 250 ml de água 3 colheres de sopa de vinagre de maçã Como preparar? Primeiramente, leve a água ao fogo até ferver. Em seguida, junte uma colher de sopa de sálvia. Logo depois, deixe ferver por 10 minutos e espere esfriar por mais 5 minutos. Assim que estiver frio, junte 3 colheres de sopa de vinagre de maçã. Por fim, aplique o líquido por todo o cabelo e couro cabeludo e deixe secar, não enxague. 2. Suco de alho e vera Um dos benefícios bem conhecidos da alho e vera é que o fato de dar brilho e maciez aos cabelos, bem como o de combater a caspa e a oleosidade. Suas propriedades hidratantes e compostos reparadores ajudam a melhorar a saúde do couro cabeludo, para estimular o crescimento e regenerar a estrutura dos fios. Além disso, sua aplicação regular ajuda a proteger o cabelo do sol. Ingredientes 2 colheres de sopa de polpa de alho e vera 1 colher de sopa de azeite de oliva Como fazer? Primeiramente, extraia as 2 colheres da polpa em gel da alho e vera e bata no liquidificador com 1 colher de azeite de oliva. Em seguida, aplique a mistura por todo o couro cabeludo, evitando o resto das madeixas. Logo depois, deixe agir por, no mínimo, 2 horas ou por toda a noite, protegendo os cabelos com uma touca. Por fim, enxague bem para eliminar todo o azeite, que deve ser extra virgem, prensado a frio, e com baixíssimo teor de acidez. 3. Suco de cenoura e leite de coco Este tratamento capilar com cenoura e leite de coco nutre o cabelo com antioxidantes e vitaminas B6 e B12, presentes na cenoura, para estimular seu crescimento saudável e acelerar a regeneração dos fios. O leite de coco é muito nutritivo, sendo bastante usado pela indústria cosmética para a elaboração de produtos de beleza para a pele e para os cabelos. Ingredientes Meia xícara de suco de cenoura, meia xícara de leite de coco, como fazer? Em uma vasilha, misture os ingredientes até obter um creme homogêneo. Em seguida, aplique o produto por todo o cabelo e deixe agir por, no mínimo, 15 minutos. Por fim, enxague normalmente e evite o secador. 4. Ovo A clara de ovo contém proteína, e a gema contém enxofre, além de minerais, como o fósforo, o selênio e o zinco, que fortalecem e interrompem a queda do cabelo. Combinado com um pouco de azeite de oliva, é possível potencializar seus efeitos, para hidratar os fios, e tratar outros problemas comuns, como as pontas duplas e cabelos ressecados. Ingredientes 1 clara de ovo Combinado com uma gema passada na peneira, para eliminar a membrana, que dá cheiro de ovo. 1 colher de sopa de azeite de oliva, como fazer? Em uma vasilha, misture a clara, e o azeite, batendo por cerca de 2 minutos. Em seguida, junte a gema. Unte todo o cabelo e couro cabeludo com a mistura. Por fim, cubra com uma touca, e deixe agir por 20 minutos antes de enxaguar. 5. Suco de cebola A cebola é uma fonte de compostos de enxofre, que estimulam a circulação sanguínea do couro cabeludo, para impulsionar o crescimento dos fios. Além disso, também tem propriedades antibacterianas, que ajudam a combater os micro-organismos causadores da queda, e da caspa. Ingredientes 1 cebola Como fazer? Em primeiro lugar, extraia todo o suco da cebola, batendo-a no liquidificador, e depois colhando o suco. Em segundo lugar, massageie o couro cabeludo com o líquido, e deixe agir por cerca de 30 minutos. Depois, para eliminar o forte cheiro da cebola, lave bem os cabelos com seu shampoo preferido. Repita o tratamento 3 vezes por semana. Fleti agirem do clima natural. Fleti agir... Webto o sac negr�au no climaAS, que começam a abri so Baba нам de clima. Fleti agir Grid e fazia qнако a друзinha do Peter Andreana sinc hatch.